E depois disso não o viram mais, foi? Ok. Ok, obrigada. Obrigada. Pronto, já. Os pais já estão todos avisados. Agora só esperem que não tenhamos mais nenhum caso de varicela. As nossas tartaruinhas já estão todas vacinadas. Há notícias do Paulo? Não. Ah. Ah. É ele? O que é? Oh, peraí. Eu não estou a perceber nada disso. Desculpa, mas eu não posso casar com alguém sem categoria como tu. Mas o teu noivo bebeu? O que é que é isto? Não, pelos vistos já não é o meu noivo, mas porquê? Olha, sabes o que mais? Foi melhor assim. Foi melhor assim? Acabar uma relação de anos por mensagem? Quer dizer, então, mas nem sequer tem coragem para me dizer isto na cara? Querida, acreditem-me, um homem que não tem coragem de dizer na cara o que sente não é para ti. Deixa-o ir. Ok? Correctão, por quê? Ah, sim... Ah. Hey. E com... Ah. synde